Olá população paranaense, povo querido de todo o Paraná, eu estou aqui porque apoio a reeleição da presidenta Dilma, porque vem mudando o Brasil. E nós também queremos aqui no Paraná eleger hoje a senadora Gleice Rocha, que será a governadora do estado do Paraná, para que possamos fazer as transformações do Paraná que o Brasil vem fazendo. Eu sou professora Marley, candidata a deputada federal 1313, Muda Paraná.